Eba! Estão me pedindo as coisas? Que bom! Se trouxer alegria pra vocês, que bom! Esse foi um pedido do Evandro Santos, é uma música belíssima e eu, coincidência de novo, tava cantando, cantando esses dias aí, fazendo as coisas da casa e cantando essa música linda e eu pensei, poxa, não tenho mais a partitura, mas aí passou e aí essa pessoa me pediu Evandro Santos, obrigada! Você, ó, que me segue faz tempo, espero que você goste, vamos ver! Música 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 Fui!